Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui de GTA V, trazendo mais um carro real aí, dessa vez uma BMW, agora esqueci o modelo. Mas vai estar aí no título, uma BMW sedão bonitona hein cara, estamos aqui em outra mansão, dando uma relaxada, olha a veca zona mano, olha o caranga aí ó, daqui de cima, tem duas garagens aqui mano, duas entradas hein. Legal hein cara, vamos lá buscar o carango, vamos dar um rolê nele. Olha o carrinho da hora esse aqui ó. Ah aqui o modelo dele ó, 750 LI. Bonito hein cara ó, nossa lindo carro mano. Placa personalizável aparentemente ó. Top hein véi. Então vamos lá na Los Santos, vamos dar aquela customizada foda, pra gente testar ela aí casueira com a polícia hein mano. Uma puta carro lindo véi ó. Vamos ver o interior. É, o interior tá meio zoado véi as texturas. Pelo menos o velocímetro funciona, pena que tá bugado né cara. Mas por fora tá lindo o interior ó. Que diferença mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carrão grande véi. Acho que vai ser difícil hein véi, dar fuga da polícia, mas vamos tentar hein. Tetão solar ó, que beleza. Pra gente tomar tiro na cabeça aí do helicóptero. Ó tem uns detalhes cromados aqui ó. Muito bonito cara. O link do modo aí do carro vai tá na descrição. Quem quiser jogar com ele também. Chegamos. Vamo lá dar uma tonada nele. Preparar pra fuga. O que tá errado com ela agora? Conserta o veículo. Vamo blindar logo. Cinco mil aí. Buzina de polícia véi. Placa. Aí dá pra personalizar a placa aí sim hein. Pintura. Vamo ver as cores aí. Cromadão. Fosco. Não cara, esse carro não fica bonito fosco não véi. Não, não é que não fica cara. É porque o destaque dele é... Tem que ser metálico. Não. Ó, ouro! Preto, não, velho Preto não Tem que dar um destaque no carro, velho Prata rocha Linda, hein, velho Mas vamos botar mais uma cor mais chamativa aí Vermelho vinho Ah, vamos deixar vinho mesmo, cara O carro vai ficar todo cravado de bala Não é série de tune aqui, mano Vamos embora Luzes, mete um xenon aí Turbo Rodas Vamos deixar o original Mas deixa eu ver se dá pra mudar É, é compatível Mas vamos deixar o original aí Pneus à prova de balas É, o cara disse que tá na moda Janelas Bom, aparentemente não escurece nada dos faróis Assim que é legal, velho Ah, não vai dar pra ver o interior Mas nem o teto solar Mas de boa, mano Vamos deixar escurão Que é pra polícia não ver a gente Vambora Olha esse faró, mano Esse carro é muito lindo, velho Ó Tá top, mano Agora vamos caçar uma viatura aí Opa, já vi um ali, hein Ó Ó, em primeira pessoa Até que mesmo com o vídeo escuro Ficou de boa Se pena que a visibilidade é ruim Ó a viatura aí, hein, pessoal Vambora, vambora Minha buzininha de polícia também Vamos lá, pessoal Começa a fuga aí Não, 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 não Não, 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 não Próximo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.